Nesta música eu tenho a honra, o prazer de receber Oséias de Paula Mas uma vez você tentou Não conseguiu Lá se foi mais uma chance Seu mundo cair Já perdeu a esperança Mas não é o fim Se abre agora com Jesus Ele quer te ouvir Tudo só tem dado errado Pra você Vem agora pra Jesus Deixe de sofrer Pra você Só um milagre Mas não vê acontecer Olha agora meu amigo Deus está olhando Pra você Pra você Quando a gente tem fé Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé Deus realiza o milagre que a gente quer Pra você é só um milagre, mas não vê acontecer Olha, Deus está te olhando, te amando Ele tem um plano pra você, pra você Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Que a gente quer Deus realiza o milagre que a gente quer E quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé, Deus realiza o milagre que a gente quer Realiza o milagre que a gente quer Quando a gente tem fé